Mercado Livre, acabou de chegar pra mim e olha o tamanho dessa bolsa, gente. Sinceramente, eu tomei um baita susto e eu até perguntei para um moço que veio entregar no meu portão se tinha ovos de Páscoa, o que tinha nessa bolsa, porque falei pra ele o que eu tinha comprado. Ele falou assim, a gente não tem acesso ao que tem dentro da embalagem, não. Falei, tá bom então, obrigado, vai com Deus. Aí trouxe a bolsa pra dentro, gente, olha o tamanho dessa bolsa do Mercado Livre, olha aí, ó. Mercado Livre, faz parceria comigo, me manda produtos de cabelo pra testar, da Bio-Extratos e da Euseb, L'Oreal. Esse novo da L'Oreal agora que saiu, Glicolic Gloss, a linha completa, é o meu sonho ter essa nova linha que saiu da Euseb. Bom, gente, então depois que meu marido me ajudou a rasgar a bolsa, né, que com a gente é assim, a gente rasga mesmo. Aí dentro tinha... Eu pensei que era uma bolsa, mas não era, gente, oita porcaria. Era um negócio de papelão, com outros papéis dentro. E o que que tinha? Eu comprei um, me mandaram dois. Olha isso, gente, que fofinho. O meu tinha acabado. O meu era de 500ml. Deixa eu tirar aqui, pra vocês verem o que que é. Que eu tô precisando muito pra fazer uma receita que eu vi aí na internet. Óleo de coco extra virgem da Copra. Sempre usei no meu cabelo. Aí veio uma vizinha, fala que isso aqui dá piolho. Gente, que piolho! Isso aqui é maravilhoso pro cabelo. E a receita que eu aprendi, quando eu for fazer, eu vou fazer aqui no canal, pra vocês verem como é que faz. Tá? Não é só o óleo de coco, não. Tá? Leva mel, leva babosa. Leva outros ingredientes. Quando eu for fazer pro meu cabelo, eu vou passar a receitinha aqui pra vocês. Vou fazer aqui, ao vivo, pra vocês verem, no vídeo, pra vocês verem, o que que é que eu fiz, que eu vou fazer com óleo de coco, mel, folha de babosa e máscara capilar. Que bom, gente? Tô muito feliz que a minha mercadoria chegou, porque eu fiquei preocupada que um dia desses atrás aí, o Mercado Livre veio entregar um produto. Não sei se era do meu cunhado, ou se era do meu sobrinho. E o rapaz que entregou, jogou por cima do portão. Aí meu marido foi lá e viu. Olha só, se fosse vidro, teria quebrado. E era um controle de... Como é o nome do jogo? É, controle de videogame. Controle de videogame. E o cara jogou por cima do portão. Foi meu sobrinho que comprou. Pra vocês verem como é que é o negócio. Chama, chama, ninguém atende, joga por cima do muro. E se joga esses dois vidrinhos aqui, maravilhoso. Que eu amo muito. Aí o negócio ia ficar feio, né, gente? Ficar muito feio pro lado deles. Porque eles iam ter que me trazer de volta. Porque eu já paguei. Eu paguei um. Mandaram dois. Aí depois vai lá pro meu Gmail. Perguntar se eu tô satisfeita com a compra. Aí eu vou mandar ali em cima deles. Eu comprei um vidro. Não foi dois. Vocês estão pensando que eu sou rica, é? Agora não posso mandar voltar, né, gente? Mas também não vou... Não vou comprar mais nada agora. Não posso mesmo. Estamos com dívidas. Compramos a geladeira nova, porque a outra deu problema. A minha televisão deu problema. Comprei outra televisão. E agora meu ferro elétrico também deu problema. Vou ter que juntar dinheiro pra comprar outro ferro elétrico. Então, não tem como ficar comprando coisas pra mim. Mas o óleo de coco é porque eu vou usar com a babosa no cabelo. E outros ingredientes que quando eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Se vocês gostarem do vídeo, não se esquece de deixar o joinha, o like. Pra fortalecer aqui o canal. Se inscrever no canal e ativar o primeiro sininho lá de cima. Para todas as notificações. E também comentar. Vocês já usaram esse óleo de coco? O que vocês acham desse óleo de coco? O que vocês acham? Ele faz bem pro cabelo? Ou não faz bem pro seu cabelo? Comenta aí embaixo. Não deixe de comentar. Tá bom? Assista o vídeo todo. Pra você saber do que eu tô falando. Deixa o like. E se inscreva no canal. Vamos sair dos 12 mil. Vamos bater 13k em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus proteja todos vocês. E dê uma ótima semana pra vocês. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.